Promoção de aniversário da Cris Tatu. Em comemoração aos 19 anos do nosso estúdio de tatuagem, faremos um sorteio de 19 prêmios durante os 5 sábados do mês de julho, sempre a partir das 18 horas. Confira os prêmios que você pode ganhar. Uma tatuagem no valor de 5 mil reais, aplicações de piercing e implante de microdermal, várias camisetas de rock e de tatu, além de descontos em todas as tatuagens e piercings. O sorteio rola ao vivo em nosso canal do YouTube, Programa Cris Tatu. Para participar é muito fácil, basta seguir estes 3 passos, inscrever-se em nosso canal e estar assistindo a live. Comentar abaixo deste vídeo em nosso canal no YouTube, dizendo a frase, Cris Tatu, sinta na pele esta emoção. Compartilhar o vídeo e o post da promoção no seu Facebook ou Instagram. Pronto! Você já estará participando!